Abertura 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 O mundo virou, o mundo virou de patas tuas Espirado, cuidado, futeu de uma marinha pesada O mundo virou, esclasino, esclasino, esclasino O mundo virou, esclasino, esclasino, esclasino O mundo virou, o mundo virou, o mundo virou, o mundo virou A vida seguindo amor a sua vida amare O mundo virou, o mundo virou amara A vida e mamãe 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 Ela é minha irmã, sua vida já está seguindo um mundo Ela é minha irmã, sua vida já está seguindo um mundo Ela é minha irmã, sua vida já tá O mundo virou O mundo virou O mundo virou O mundo virou